É incrível, você não namora um cara só há muito tempo. Você já pegou o time todo, até o banco de reservas. O que houve? A empregada ligou, estourou um cano no banheiro. Vai para a Connecticut agora? Vamos ter que marcar outro dia. Eu estou procurando Mark. Você deve ser a empregada. Não sou a mulher dele, Kate. Isso é uma daquelas pegadinhas baixarias? O que houve? Ele é casado. E você não se garante? Ninguém merece. Você quer jantar comigo? Se eu te deixar entrar, a gente não vai ficar fazendo trancinha uma na outra, vai? Não estou a fim de competir com uma mulher como você. Fomos enganadas pelo mesmo cara. Tequila ou prefere vodka? Acha que devia me separar dele? O que sente lá dentro? Credo! Que noite incrível! Está esquisito demais. Ele vai encontrar com alguém. Ele deve estar enganando as duas, porque não sou eu. O que é isso? O que vai fazer? Eu não acredito que ele mentiu. Que perfume gostoso com ele. Eu acho que é o meu suor. O que querem fazer? Eu quero que ele sinta dor. Vamos dar um chute no saco. Não, eu até gostei da sua ideia, mas estou pensando numa coisinha um pouquinho maior. Achei isso. Ele está roubando os sócios. Vamos achar esse dinheiro e acabar com ele. Então, juntando a advogada, a esposa e o peitão, a gente vai pagar com a mesma moeda. Você está dando hormônios para ele? Eu estou o suficiente para ele virar um transexual. Vou ter que usar sutiã. Você deve estar na andropausa. Andropausa? Ele anda nil. Só pode ser brincadeira. Ah, amante número 3. Se encontrarmos mais uma amante, ele vai ter que ir para uma clínica desintoxicar. Mulheres ao ataque. São amigas esquisitíssimas. Nós somos amigas esquisitíssimas. Qual era o seu irmão gostosão, hein? Não, você não pode ficar com meu marido e com meu irmão. É ganância demais. Breve nos cinemas.